Música 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 Galera Alguém me acordou Música 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 Eu vou te morrer Eu vou te morrer Eu vou te morrer Música Música Ela não gosta de peixe O Luiz me acordou Fala por isso, não acordou o peixe O peixe ficou perdido Ficou perdidinho É que o Nenho não acordou Pra ir buscar ele Ó o peixe Ela não gosta de mim Chateado o peixe Música Ela não gosta de mim Ela só gosta de mim Música Música Ela vai te morrer Ela vai te morrer Ela vai te morrer Eu quero mostrar o porinho também Cadê o porinho aqui Porque o porinho gosta de aparecer né Porinho Que coisa fofa Ele tá todo molhado Ela vai te morrer 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 Não faça assim porinho Negativo porinho Negativo Tem que ser com o Melisinha Nemerissa 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 Agora pra mim ganhar o poder Nemerissa É muito Ai ai Pessoal Eu acordei E olha Eu vou jogar em... Por que você jogou em mim? Pega Galera Olha as pantufas da Nenha E olha a do Nenho Do Nenho Acho que ele tá arrasando com essa pantufa O que que você acha? Quero que eu tô Ai meu Deus do céu O Nenho falou que ia me pegar no aeroporto Falou que ia pegar o Luiz no aeroporto E eu peguei Ele pegou Ele pegou Ai ai Eu também dormi um monte O Luiz também Eu não? E o porinho mijou na voz Na voz da Luiz Agora tem raiva que põe Deixa eu ver se eu for Já limpou Nenha? Não Luiz Não vai limpar agora Olha o dinheiro Tá aqui também Olha aqui Nenha vai limpar Deixa ele limpar Deixa ele limpar O poro? É Tadinho Ele não limpa Ai meu Deus do céu Bom galera Os Nenhos estão gravando Ficou ai o Pig E o Luiz Só que o Luiz dormiu Como que a gente pode acordar? Vamos gritar Bora Calma 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 Vou espetacar a cara dele Oh Billy Oh bicho meu Vamos acordar meu Dá 10 minutinhos Oh bicho meu Dá 10 minutinhos pro peixe analta Ah minha brudinha Picho dormiu já 90 horas hoje Picho meu Você tá bonitinho com a sua colinha Tava sonhando comigo? Não, daí seria pesadelo Nossa o guloso Um brinco Tava sonhando com a sua colinha 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 Obrigado.